Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 2, dos versículos 41 ao 51. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Reflexão Jesus fez ao mundo a primeira revelação da sua verdadeira missão, quando tinha 12 anos. Ocupar-se com as coisas do pai. Com esta revelação, Jesus mostrou a cada um de nós, que antes de sermos cidadãos da terra, nós somos do céu. E, por isso mesmo, temos uma missão que começou desde o momento em que nascemos. O plano de Deus para a nossa vida está delineado no mais profundo de nós. E se soubermos guardar no coração os sinais que o Espírito Santo nos dá, nós poderemos também, como Jesus, dizer com autoridade para aquelas pessoas que se admiram com o nosso proceder e nos questionam. Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Embora sendo o filho do Altíssimo, o Messias viverá a condição humana integralmente. Veja, o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Portanto, Jesus experimentará as leis naturais do crescimento, tanto no plano físico quanto no espiritual, passando pelas etapas normais da infância e da adolescência até chegar à maturidade. Viverá sua missão num extraordinário esvaziamento da sua condição divina. Por isso, Nazaré, sua cidade, é o símbolo forte da vivência em família na qual expressa, no silêncio ou no ocultamento a sua fidelidade incondicional ao Pai dentro da absoluta fidelidade à sua condição humana. E quanto a nós, será que já conseguimos perceber os sinais da nossa missão aqui na Terra? Dentro dos nossos corações existe algum anseio, algum desejo que ainda não conseguimos distinguir? Será que temos cuidado com as coisas do Pai? Somos obedientes? Reflita! Tenha um ótimo e abençoado dia! Tenha um ótimo e abençoado dia!